Sempre gostei de futebol, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, por um tempo eu quase consegui, mas preferi os estudos. Só que alinhado a isso, a gente estava passando por uma dificuldade financeira, então a gente ficava meio que na dúvida, será que vai dar, será que não vai dar. Eu pedi meu pai logo quando era criança, então fica muito difícil uma mãe criar dois filhos sozinha. Até que foi aquele gol aos 45 do segundo tempo, o Educa Mais Brasil chegar e abrir as portas para conseguir cursar a universidade. Então foi um laço sensacional do Educa Mais Brasil Minha Vida. Tem sido essencial para mim, para eu realizar um sonho profissional e um sonho da minha família, que eu sou apenas o terceiro alcançando uma graduação. Eu quero ser referência, quero ser referência e quero ser inspiração para as pessoas e falar que eu posso, independente de cor, independente de classe social, independente de qualquer coisa. E é como futebol, a vida às vezes não tem lógica, então a gente tem que correr atrás do nosso mesmo e mostrar que não era aquilo que pensavam da gente. O João Salvador, que eu sou hoje, é muito mais de auto-afirmação, sabe? De confiar em mim mesmo e confiar em meu potencial. Cada degrau, por sua vez, e aí a gente chega na escala do sucesso. E é isso aí, vou tocando a bola e vamos pra frente, fazer golaços pra ele. Tchau. 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 Tchau.